E aí pessoal, saindo aqui do Walmart, passadinha rápida para comprar um fone de ouvido para mim, que eu quero usar durante a viagem. Esse aqui é um Sony MDR-ZX110AP. Então, um unboxing rápido, não tem muito segredo, caixinha básica do fone. Vou passar para vocês um unboxing e as primeiras impressões. Então se liga aí, meu nome é Henderson Silva, bem-vindos ao meu canal. Bom, se você gosta de música, você sabe que um bom fone de ouvido no Brasil custa para lá de mil reais. Inclusive aqui nos Estados Unidos é extremamente caro, ele está em uma média, os top de linha por volta de 200 dólares. Eu gosto muito de música, mas definitivamente não o suficiente para pagar 200 dólares num fone de ouvido. Eu precisava de um fone de ouvido para fazer meus vídeos, para ouvir algumas músicas, fazer alguns gameplays. E depois de pesquisar bastante, eu optei por vôo de básico. Está aqui, é um Sony, não tem segredo, não tem nada, caixa plástica e etc. Mas eu li uns reviews desse cara aqui, me falaram muito bem dele. É um fone que custou 19 dólares. Então de 19 para 200, 10 vezes mais barato. Não tem muito segredo, a caixa é totalmente plástica aqui. Eu vou fazer um unboxing rápido aqui, porque eu quero usar esse fone no avião, quando eu estiver voltando para o Brasil. Vamos ver aqui. Sai! Opa! Legal, hein? Todo fechadinho aqui. Bom, já deu para perceber, ele não vem com nenhum tipo de case para você carregar, né? Então, comparado aí com os fones top de linha, esse aqui é o fone mais básico da Sony. Ele não tem nenhum tipo de proteção para ele. Então na caixinha vem só o manual. Se bem que o fone é auto-explicativo, plástico, muito plástico. Deixa eu ver aqui. Garantia, não tem detalhe. Eu vi esse fone na cor branca e na cor preta, optei por comprar o branquinho aí, só para dar uma diferenciada. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele tem um acabamento bem bacana, tá? A espuminha aqui parece ser... É, aquela espuminha tradicional que com o tempo, com o uso, ela acaba descascando, sabe? E aí vai saindo no seu ouvido, vai ficando marcado aqui, etc. Vamos ver que isso é bom. Deixa eu ver. Ele não tem nenhum tipo de detalhe, não tem nenhum tipo de ajuste. Ó, ele é um plástico, literalmente, dá para você ouvir que é um plástico. A vantagem dele... Deixa eu soltar o fio aqui. É que ele já tem um microfoninho também, tá? Tem um botão aqui, um microfone, então ele pode atender ligação. Muito provavelmente ele deve funcionar como um fone do iPhone. Deixa eu ver aqui se ele comenta alguma coisa na caixa. Sobre passar música. É, na verdade, assim, o que ele faz? Ele passa música, atende música... Aliás, ele passa música, play, pause e atende ligação. Mas ele não tem nenhum tipo de controle de volume. Então, é realmente um fone muito básico, tá? Mas eu estava precisando... Gostei do material, assim, não é nada ruim. Me parece confortável. Show! Ele isola bem o barulho externo, tá? Já avisando para vocês. E é isso. Depois eu falo para vocês o que eu achei da qualidade do áudio dele. Vamos ver o que eu vou achar. Mas é plástico, tá? Não tem nenhum tipo de segredo. Então, é isso aí. Fonezinho básico. 19 dólares. Na verdade, aqui no Walmart ele estava por 25 dólares. Se você comprar ele online, ele sai por 19 dólares. Mas é isso. Fica aí minha dica de um fone barato. Espero que ele seja tão bom quanto o pessoal diz que ele é. Tá bom? É isso aí. Um abraço. Volto até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto